Juro por Deus O que aconteceu Amar essa mulher vai contra os meus princípios Os ensinamentos da minha vida Eu sempre fui fiel à minha mulher, à minha família Não sei o que aconteceu Pra o meu coração se entregar à outra Não deu pra segurar Estou apaixonado e não tem mais volta Família sei que estou errado Mas no coração ninguém diz não Família sei que estou errado Mas não tive opção De dizer não Juro por Deus se é verdade Eu não queria Não planejei Aconteceu Eu sei Que me vão condenar Os dentes vão me apontar Vão me apedrejar Família eu sei Que errei muito Que o que fiz não é certo Não é bonito, não é correto Sim eu sei Que errei muito Que o que fiz não é certo Não é bonito, não é correto Família sei que estou errado Mas no coração Não ninguém diz não Ninguém diz não Pa pa mamã Família sei que estou errado Mas não tive opção De dizer não De dizer não De dizer não Não, não quis assim Foi o meu coração que me trai Juro que não, juro que não Não, não quis assim Foi o meu coração que me trai Estou errado, como estou com o coração Ninguém manda Estou errado, como estou com o coração Não tive opção Estou errado, como estou com o coração Ninguém manda Estou errado, como estou com o coração Não tive opção Não tive opção Não tive opção Juro por Deus, é verdade Eu não queria Não planejei Aconteceu Estou errado, como estou com o coração Estou primeiro Não tem opção Obrigado.